É, vamos olhar o celular, né? Por favor, não mande polêmica. Mande, mande, mande. Mande, mande, mande. Não, mas mande não. Mas, mas, mande, mande. E aí, Léo, como é que você tá, hein? Eu tô bem, né? Graças a Deus. Tava nervosa, mas agora eu tô tranquila. Tava uma cervejinha. É, amei. Amei a recepção. A gente deixa na vontade. É, você gosta de dar ombrejinha? Eu amo. Eu amo. Sou apaixonada por cerveja. Minha mãe. Minha mãe gosta de tomar cerveja geladinha. É direto. Mas seu pai não bebe? Meu pai não. Meu pai é aquele homem que fica na faixa só olhando. E ele é o controlador, né? É. Como é que você chama a cerveja aí? É ceva? Como é ceva? Como é? A ceva? Brejinha. Brejinha e ceva. Ceva, é. A galega. Eu chamo de galega. É. Eu amo a cerveja geladinha. Eu amo demais. Não tem pareia, né? Não tem, não. A nossa foto é só uma picanha aqui, ó. É, né? Pra completar. Eu acho que hoje a produção que eu vim merecia, né? Merecia, merecia. Merecia. Contrata aí, vai. No próximo. A produção, a picanha. Cara, você não tem, nossa, se você não for comprar picanha, é um mestrô trabalhando pra comprar picanha. Já pensou? Tá muito caro, mas vamos lá, né? Por isso que é só a primeira vez que eu chamo a Thais, porque a segunda vai ter que ter picanha, não chama a segunda. Não, mas eu venho de novo. Já vou sair daqui com data marcada pra voltar. Vou vir várias vezes. Pra quem não sabe aí, que é novo. Que é nossos seguidores aí, que não conhece a Laís. Liga pra galera. Ah, tem que conhecer. Quem é a gata da Laís, quem é a Laís, quem é a enfermeira, quem é, como é. Liga pra galera aí. É porque faz muita coisa, né, Ravili? É, não. Meu nome é Laís, né, eu tenho 23 anos, eu sou enfermeira, atuante na Estratégia de Saúde da Família, hoje trabalho aqui em Penedo mesmo. E também sou blogueira, né, nas semanas, horinhas vagas, eu sempre tô fazendo alguma coisa pro Instagram. Antes fazia mais, deu uma paradinha, mas ainda faço. Então, é de tudo um pouco, né? Enfermeira, doula também, eu sou doula também, enfermeira e blogueira também. De tudo, tem um pouco, né? Uma mulher com várias profissões. É, uma mulher. Sobre essa parte aí de doula, a gente quer saber, né? Porque tem muita gente que conhece, né? Quando a gente tiver um marido, o marido que vai falar, minha mulher tem dois empregos, não precisa trabalhar, tá ligado? Não é igual a mãe do Cris, meu marido tem dois empregos. Meu sonho é dizer isso, né? Minha esposa tem dois empregos, não precisa trabalhar. Ah, é, meu sonho é falar isso. Um dia, como é o... Amor, trabalho nisso aqui, nisso aqui, ó. Vai ser um CC na prefeitura, não sei o quê, agora você vai... E eu vou ficar sem trabalhar, e agora eu vou chegar pros seus amigos. Você faz nada de vida, não? Ô, brother, eu tenho... Minha esposa tem dois empregos, mas eu vou trabalhar, né? Enfermeira, blogueira, né? Blogueira, modelo, laçarina. Modelo também, é. Aí o cara fala, cara, mas ganha dinheiro, brother, ele faz um provador, ganha quatro vezes seu salário, então fica na sua aí, caralho. Ai, meu Deus. Ganha por quatro. Mas como foi que você resolveu ser enfermeira e querer entrar nessa... O sonho, né, Ravili? É, entrar nesse mundo, velho, que é um mundo, tipo, tem que gostar, porque mexer com o ser humano, não só mexer com o ser humano em si, mas mexer com a fraqueza, né? Que é a parada que... A fraqueza e a felicidade ao mesmo tempo, né? É, verdade. Desde 2016, né? Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, já fui direto fazer a faculdade. Então, em 2016, já corri pra faculdade, fui morar em Aracaju. Foi um desafio enorme, porque morava com os meus pais, era super acostumada, mora com os meus pais. Tive que sair de casa e ir pra Aracaju. Me aventurei, fui morar sozinha, sofri, passei um mês chorando, que é outra vida, né? Mas fiz faculdade e eu sempre gostei muito. Mas no início, até o terceiro período, era aquela aluna preguiçosa. Tinha preguiça de estudar, de fazer as coisas. Eu era péssima. Sempre levava carão, mas aí depois de um tempo... Acho que foi quando a minha avó faleceu, que ela ficou internada um mês e quatro dias e ela precisava de alguém da família que entendesse do assunto. E eu era da área de enfermagem, mas de certa forma eu não estudava tanto. E aí eu não sabia nem o que a minha avó tava passando. Foi quando eu comecei a me interessar, me dedicar de verdade pra estudar enfermagem mesmo. Ah, então o ponto X foi sua avó, meio que um ponto a pé, dizer assim, minha filha estuda, porque tem pessoas que vão precisar mais de você aí, né? Justamente. O amor pela profissão, né? Porque como você falou, no começo você nem estudava, nem ligava, então, né? Eu sempre gostei da saúde, mas não era enfermeira que eu queria ser no início, né? Quando a minha avó faleceu, que eu vi, meu Deus, eu acho que eu vou realizar agora o sonho da minha avó, né? Que a minha avó sempre quis ter uma neta enfermeira, alguém da área da saúde, e aí eu me formei. E graças a Deus eu dediquei, quando eu me formei, a minha avó, né? Porque a minha avó foi tudo pra mim. E aí ela faleceu, foi quando eu tive vontade mesmo de estudar. Aí foi quando eu criei amor pela enfermagem. Mas ela já tinha noção que você tava nesse meio, tipo, quando você foi lá, tipo, falar avó, isso aqui, ela tinha consentimento que você tava nessa área já? Sim, a minha avó, ela amava, ela me dava, todo mês ela me dava cem reais. Eu morava lá em Aracaju, ela me dava todo mês cem reais, era uma mesada que ela me dava. E ela tinha o maior orgulho, ela falava pra todo mundo, olha, minha neta, minha neta é enfermeira, ela sempre tinha o orgulho de falar, né? Aí eu fiquei muito feliz, mas quando ela faleceu, eu disse, não, eu vou dedicar à minha avó, e aí realmente eu comecei a me esforçar, e criei um amor mesmo pela enfermagem, né? Graças a ela, graças a meu amor. E quando você pega um paciente, tipo, na idade dela, meio que você pensa, né? Tipo, caramba, minha avó. É, e principalmente com o mesmo problema que ela, que ela teve um AVC. Toda vez que eu vejo alguém que tem um AVC, eu sempre lembro da situação dela. Aí eu quase sei como lidar, né? Tanto pelo conhecimento que eu tenho, como também pela... Pela passada da prova, né? Isso, claro. Tipo, porque aprender, você aprende, mas você tem que passar pela prova. E a sua prova foi muito dolorida, né? Tipo, passou, tipo, caramba, velho, que prova. Foi. Né? Foi da pior forma, né? Da pior forma, mas hoje eu sou quem sou, graças a ela, né? Graças a minha avó. E aí foi pra Caju, tipo, morar sozinha pra caralho, né, velho? Eu morava, na verdade, com meu namorado, meu ex-namorado, né? Eu namorei, eu namorava, acho que em 2014 eu comecei a namorar, e aí eu fui lá morar com meu ex-namorado. E aí todo mundo dizia, não, essa menina vai engravidar, não vai nem terminar a faculdade, vai nem chegar na metade. Que é o que a gente fala dos jovens quando viajam pra faculdade. Justamente. Olha, se conhecer alguém na Aracaju, vai engravidar rápido. É. Pode ter certeza, José, foi bem assim. É, mas é isso mesmo. Aí todo mundo dizia, essa menina vai engravidar, essa menina não vai nem terminar a faculdade. Aí enchei a cabeça do meu pai e da minha mãe, e eu consegui me formar sem ter filho, consegui terminar minha graduação, terminei o relacionamento, mas me formei, né? E todo mundo sempre dizia, não, essa daí vai engravidar, vai nem terminar a faculdade. É, o pessoal duvidou muito de mim quando eu entrei na Estácio pra fazer faculdade. E quando você saiu da Pineda pra morar na Aracaju, tipo, meio que o consolo da mãe, você ficou, porque eu sei que eu já passei, mas eu quero saber como foi você sair do colinho e vai viver o mundo, vai voar, Lais, toma aí suas atas, se vire. A minha mãe sofreu muito, foi uma depressão horrível. Eu sou mais forte que ela, né? Eu sofri também lá, mas assim, eu tentava ser forte, e ela não. Ela chorava, mandava foto chorando. A coitada entrou em depressão. Ela passou um mês sem comer, sem dormir, porque é diferente, né? De saudade, eu sempre fui muito apegada aos meus pais, sempre morei muito com os meus pais. E quando eu voltei de Aracaju, eu tive uma vida totalmente diferente, né? Como eu já era acostumada a morar sozinha aqui, eu criei, querendo ou não, um hábito de ficar só também. Hoje eu voltei a morar com eles, mas até um tempo atrás eu estava morando sozinha, porque eu gosto de estar sozinha, de ter meu cantinho, as minhas coisas. Espaço, né? É, eu sou bagunceira, minha mãe sabe. Sou muito bagunceira, e eu gosto de ter minha bagunça ali do meu jeito, e sem ninguém opinar nada. Mas hoje eu voltei a morar com os meus pais, porque querendo ou não, meu pai já está idoso. A minha mãe também tem depressão, ultimamente ela está sofrendo depressão. E aí, para ela não ficar só, eu sou nova, tenho minha liberdade, minha independência, então não preciso ficar longe deles, né? Eu tenho que aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com eles. Eu queria ter, hoje, como minha mãe mora no Sergipe, a outra mora aqui, mas essa parada de estar com a mãe, velho, é outra vibe. E depois dessa pandemia que a gente viu, que a gente perdeu muita gente, que o dinheiro não é nada, às vezes eu pergunto até ao Cláudio, velho, será que eu estou no caminho certo, deixando minha família lá e tal, atrás dos meus sonhos aqui? Mas depois eu olho, às vezes eu fico, carai, velho, eu disse, mãe, eu poderia estar aí fazendo o que eu gosto aí, mas não tem como que a parada não gira lá, não tem como. Um exemplo, a faculdade em Pernambuco não tinha na sua época. Hoje tem, né, graduado aí, tem o EAD, né, que é ensino na distância, né? Antigamente não tinha isso, né? Não tinha, não. Eu tenho agora, antigamente que eu liguei há uns 2, 3 anos atrás, eu tenho agora. E aí, essa pandemia mostrou pra gente que, tipo, mano, é o seu milhares. Vai sair todo mundo amigo, namorado, vai todo mundo embora, assim, mas é sua mãe e seu pai que vai estar ali. É verdade, é verdade. E hoje eu prezo muito por eles, meus pais. Quer perder peso? Tenha uma vida mais saudável. Tenha um e-book que vai te ajudar a secar em 30 dias. Com receita simples e custo-benefício baixinho. Corre lá, link na descrição. Vem! E aí Tchau, tchau.